Só entende o que é uma semana de moda quando se vive uma. Existe um universo imenso além dos desfiles e o que está nas passarelas transborda para as ruas. Inverno, 2020. Always my favorite spot in town. Inverno, 2020. Nova Iorque foi só o começo. Depois veio Londres. Milão. E finalmente Paris. E o que será tendência no inverno 2020? Música Mangas volumosas e babados continuam. Música Muito vinil, como visto, na Saint Laurent. Música Sapatos de bico quadrado e salto bloco, como na Gucci e na Prada. Música E o clássico xadrez, não só da Burberry, mas de outras marcas e também em outros tons. Música E quem não poderia faltar no inverno? O couro. Mas dessa vez, ecológico. Porque sustentabilidade, mais do que nunca, está na moda. E podem apostar. Essas são as principais tendências da moda mundial para o outono-inverno 2020. Música 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 Música